Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campanha incentiva a destinação do Imposto de Renda em Pró Entidades Sociais. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, fomenta a mobilização social para adesão dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, a campanha declare seu carinho. Imposto de Renda 2022 A campanha de iniciativa do MPMS tem como objetivo sensibilizar os contribuintes para a destinação do Imposto de Renda em Pró de Entidades Sociais que beneficiam crianças, adolescentes e idosos nos municípios de Mato Grosso do Sul. As destinações não geram custo ao contribuinte e são repassadas diretamente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FUDCA, e da Pessoa Idosa, FODI, e geridas pelo colegiado do Conselho Municipal. O Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado fiscalizam a aplicação desses recursos. Os valores arrecadados, dentre outras finalidades, são destinados ao financiamento de inúmeros projetos em benefício de crianças, adolescentes e idosos, que são apresentados por entidades credenciadas que preencham todos os requisitos previstos em edital específico, dentre os quais estarem com as prestações de contas rigorosamente em dia. É importante ressaltar que não se trata de doação, mas sim de destinação de parte do Imposto de Renda que seria pago à Receita Federal. Uma cota de até 3% em caso de pessoas físicas que fizerem a destinação na declaração anual do imposto. Nos casos em que o contribuinte tem imposto a restituir, também é possível fazer a destinação, sem pagar a mais ou receber a menos. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2022 começou no dia 7 de março e vai até 29 de abril. Para saber mais sobre como fazer a destinação do seu imposto, acesse o tutorial clicando no anexo 1 da notícia. O post-campanha incentiva a destinação do Imposto de Renda em prol entidades sociais apareceu primeiro em Diário Digital.